Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês três filmes de suspense que estão disponíveis na Netflix e você precisa assistir o quanto antes. Se você está procurando um filme para te prender do começo ao fim e com final intrigante, com certeza algum deles vai te interessar. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! A primeira dica é Epirotic, filme de suspense psicológico protagonizado por Kate Siegel que interpreta uma mulher que está estagnada em todos os aspectos da sua vida e decide buscar a ajuda de um hipoterapeuta bem renomado para lidar com seus traumas. Mas após algumas sessões intensas ela acaba descobrindo que se envolveu em um jogo de consequências mortais e que as sessões estão lhe fazendo mais mal do que bem. A segunda dica é O Plano Perfeito, filme de suspense da Netflix perfeito para quem gosta de filmes com assalto a ban. E aqui no filme quatro pessoas vestidas com uniformes de pintor entram em um grande banco e em poucos minutos eles tomam conta do local e realizam um assalto. Mas após a notícia do acontecimento ser divulgada, dois detetives chegam ao local e tem a missão de fazer contato com o líder dos bandidos. Eles acreditam que a situação vai ser resolvida rapidamente, mas eles não contavam com a frieza e inteligência do grupo de ladrões, que parecem estar sempre um passo à frente das ações da polícia. E a terceira dica é Passei Por Aqui, filme de suspense que chegou a pouco tempo na Netflix e fez muito sucesso. Aqui na história nós acompanhamos Toby e Jay, dois grafiteiros que invadem a casa de pessoas ricas e picham suas paredes. Essa sendo a sua maneira de combater o sistema e destacar a injustiça no mundo. Certo dia, Toby invade sozinho a casa de um ex-juiz, rotulado como santo pelas pessoas e ele sabe que tem coisa errada por trás e decide grafitar sua casa. Chegando lá, ele se depara com um segredo sinistro escondido no porão e a partir daí pessoas começam a desaparecer e claro que o juiz está envolvido em tudo, mas ninguém consegue pegá-lo. Se você gosta de filmes de suspense e está procurando algo interessante para ver hoje, aproveita a lista e já começa hoje mesmo. E aí, você já assistiu a esses filmes? Me conta aí nos comentários se você quer ver algum e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é a Sagrada Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que está aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!